Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês a resenha de um produto e um aparelho que muitos de vocês pediram no vídeo de comprinhas sobre esse aparelhinho aqui de limpeza facial da Needs sobre esse sabonete facial esfoliante da mesma marca Vou dar só uma resumida pra quem não conhece e nunca ouvi falar dessa marca Needs Needs foi uma marca criada pela Droga Raya, a Drogazil, se eu não me engano e ela é focada em cuidados com a pele, cuidados faciais, cuidados diários e veio com uma proposta bem bacana de custo-benefício proporcionar produtos de qualidade com baixo preço Eu não sei os locais que tem essa drogaria, mas o Rio de Janeiro encontra com bastante facilidade Inclusive eu encontrei esses produtos dando uma passada pela Droga Raya e aí resolvi adquirir porque eu achei o preço bem bacana e as funcionalidades, principalmente no aparelho, melhores ainda Então eu vou compartilhar com vocês primeiro o kit massagiador para rosto e pés Ao olhar a pistolinha pequenininha, vem 3 aplicadores, 3 cartuchos Então o que a marca diz? Um massagiador para rostos e pés Needs é ideal para deixar sua pele limpa, macia e iluminada especialmente antes de aplicar a maquiagem ou antes de dormir Seu tamanho compacto permite carregá-lo facilmente para qualquer lugar Pistolinha na mão, pistolinha bem compacta mesmo, ó, pequenininha aqui, ó Cabe direitinho na mão Os cartuchos também são bem compactos, ó, bem pequenininhos Pessoa número 1 diz que é para o rosto Diz que é escova com cerdas macias para melhor limpeza do rosto Cabeçote 2 também para o rosto Esponja em látex para massagear olhos e bochechas Esse daí é cabeçote número 3 para pés e calcanhares Esfolia pele grossa e áspera dos pés e calcanhares Então esse aqui é o número 3 Eu tô aqui maquiada, a gente vai remover juntinho Vou testar com vocês o aparelho Inclusive eu vou mostrar também aplicando sabonete esfoliante facial Eu vou dar uma breve resumida porque eu vou usar só um pouquinho dele depois Já que eu vou limpar a pele com um aparelhinho Que ele proporciona limpeza profunda, revitaliza e amacia a pele Através da ação de microsferas esfoliantes Que removem células mortas e outras impurezas Auxiliando na desobstrução dos poros Vou colocar a pilha aqui agora Onde encaixa, são duas pilhas Acabei de encaixar aqui, gente Olha que negócio tá rodando aqui Acho que tem duas velocidades, ó, essa E essa aqui mais lenta Eu coloquei o cartuchinho aqui pra limpeza da pele E ele pede pra molhar e depois colocar o sabonete Então eu vou molhar aqui Vou usar esse sabonete aqui da Vichy Que eu uso sempre pra limpar o rosto, ó Duas gotinhas Vou molhar um pouquinho o rosto Vou jogar um pouquinho de água que ele pede pra molhar o rosto também Vou ligar aqui Estão vendo o barulhinho? Não, e eu tô pressionando também Que falou que é bom pressionar Gente, faz a massagem muito louca Acho que eu vou colocar mais sabon Botei pouco Gente, é muito bom Olha como tá sujo Sujando todo O ideal é fazer isso no banho, né A única área que ficou um pouco mais de maquiagem A área dos olhos, ó Eu tinha usado bastante máscara de si Vou ter que limpar um pouco melhor Mas a sensação é muito boa Pra você tá fazendo massagem mesmo no rosto, na pele A pele fica bem limpinha Bem sedosa O cartucho, gente, fica bem sujo, ó Depois é só tirar Puxa aqui, ó E lavar na água corrente Fora da maquininha Fora da pistolinha Senão pode até queimar, né Então isso aqui é mais pra massagear mesmo, ó Acho que ativar a circulação É gostoso Massagear aqui o pé de galinha Aqui, ó O aparelho tá super aprovado E o valor é super em conta também R$38,99 O próprio aparelhinho, acho que além de limpar Aquele cartuchinho Ele também proporciona uma esfoliação na pele Acho que como a intenção do vídeo é compartilhar com vocês O resultado, como que é Apesar de já ter testado Eu vou mostrar pra vocês a esfoliação facial Remover as células mortas Deixar aquela pele mais viciosa Mais limpinha Vou molhar um pouquinho Já botei um pouquinho aqui no meu dedo E com movimentos circulares Cuidado aqui na área dos olhos Pra não entrar essas micro esferas aqui Apliquei no rosto todo Agora eu vou remover aqui E já volto Lavei o rosto A pele está limpinha A gente realmente está fresca Querendo ou não É uma limpeza profunda Fecha os poros E acaba preparando a pele também Não só facilita pra limpar a pele Pós-maquiagem Como pré também A pele fica preparada pra receber a maquiagem Com essa sensação de prime Com poros fechados A pele Eu não estava desacreditada Mas eu estava pensando em usar um lencinho demaquilante Antes Eu comprei esse daqui da Sepsa Eu pensei assim Vou tirar o grosso Porque eu estava com bastante corretivo Vou tirar o grosso E vou testar o aparelhinho Mas nem foi necessário Inclusive vamos fazer um teste aqui Na real Aproveitar que eu comprei esse lencinho Vou aplicar aqui no rosto Ele é lencinho de limpeza facial Eu estava procurando o demaquilante Mas não tinha nenhum lencinho demaquilante Mas também age como A única opção que tinha Esse aqui da Sepsa Que diz que combate cravos e espinhas Limpa a pele Limpa a pele Tira a maquiagem Cheirinho gostoso Vou passar esse lencinho aqui em todo o rosto A gente viu que a pele já está limpa Inclusive eu estou sentindo Mas a gente vai ver A quantidade de resíduo Que ainda assim Continua aqui A lencinho está praticamente limpo Só está essa manchinha aqui Eu acho que foi perto do batom Deixa eu ver de novo É que eu não esfreguei muito a boca não Foi do batom mesmo Mas a pele no geral estava limpíssima Então super aprovado Tanto o aparelhinho de limpeza Quanto o sabonete esfoliante facial Eu vou colocar o preço aqui certinho Mas foi na faixa de 20 Eu vou deixar aqui Que no vídeo de compreensão eu falei Mas agora eu esqueci Mas ambos são ótimos Mesmo que você come sozinho Vai ter um bom resultado Vai ter uma boa limpeza facial A sensação é muito boa De fato dá resultado Gostei bastante Vai auxiliar na limpeza Vai facilitar Talvez até economizar Não precisar usar tanto nem sim Na minha humilde opinião Com certeza está aprovado Tanto o aparelho quanto o sabonete A compra foi bem feita Não foi jogado dinheiro fora E certeza que eu vou usar muito Então foi isso Pele limpinha, revigorada Esfoliada, renovada Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo da resenha Se no estado onde você mora A cidade onde você mora Você encontrou essa marca Deixa aqui nos comentários Para compartilhar com as meninas E tomara que não venda só na Droga Raia Que assim eles consigam distribuir Para outras lojas também Porque o preço e a performance do aparelho Tanto do aparelho quanto do produto É muito positiva Espero que vocês tenham gostado dessa resenha Se você gostou, já sabe Clica aqui no gostei Para saber que você gostou Se inscreva no canal Para ficar por dentro dos últimos vídeos E a gente se encontra no próximo vídeo Um grande beijo Fica com Deus Até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau